Como cuidar da criança que está dentro de mim? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu estou aqui com este cenário, que fica numa varanda em minha casa, onde eu faço uma breve amostra de três peças fotográficas do Costa Longa, que é um fotógrafo italiano, e eu ganhei essas peças quando pude estar na Itália fazendo um trabalho lá na área da psicologia. E ao fundo as crianças, para fazermos pensar neste tema. Como cuidar da criança que está dentro de mim? Aqui eu vou traçar cinco pontos que você pode recuperar esta condicionalidade da criança que está dentro de você, que vai favorecer o seu autoconhecimento e ao mesmo tempo vai favorecer para que você possa gerar ambiências para o cuidado das crianças que estão ao seu redor. O primeiro passo é entender a eterna criança que está construída no seu referencial interior. O seu inconsciente está cheio de histórias, cheio de convivências, cheio de vivências afetivas, de vivências afetivas, amorosas, interessantes, cruéis, tristes, alegres, da sua história de 12 anos que você passou, de 0 a 12 anos, vivendo a sua própria infância. Então o primeiro ponto é entender a necessidade de fazer rememorização, de fazer beber da sua própria história. Para isso você tem que saber entender que tem que se encontrar com as cenas que foram péssimas, traumáticas, mas ao mesmo tempo também recuperar as cenas que foram positivas, muito boas. Não existe construção da história infantil que vai ser memorizada, que vai ser registrada, que vai estar armazenada no meu inconsciente sem que tenhamos fatores favoráveis e desfavoráveis. E muitas vezes os traumas e os aspectos negativos nos bloqueiam para podermos recuperar as imagens da criança que está dentro de nós. Tanto que em processo de análise nós sabemos que a mente, o inconsciente, vai se liberando e a pessoa vai recuperando cenas que até então ela não lembrava mais. Então o primeiro passo é entender. Uma outra condição para você cuidar desta criança que está dentro de você é cuidar das crianças que estão ao seu redor. No trabalho, na escola, nas praças, família. Eu lembro na minha infância de pessoas que passavam por mim e que conviviam comigo às vezes que eram desconhecidas, mas que se interagia com a gente de forma muito positiva. Muitos pais estão criando um sentimento persecutório de não deixar as crianças se aproximarem de pessoas que não são conhecidas. Esteja junto, porque essa interatividade faz com que a criança perceba as diferenças no mundo em que ela está. E quando você cuida das crianças que estão ao seu redor, você está tendo um olhar de proteção para a criança externa, a você, mas de alguma forma você está revitalizando aquela criança que nunca vai sair de dentro de você. Você está encontrando com a sua criança que está memorizada na sua história com aquela criança que está revitalizando dentro de você a sua própria história. Uma outra condição é brincar com as crianças. Olha, quando você brinca, mas brinca, sabe? Porque eu tenho visto que nós adultos, quando tem criança ao redor numa festa, num churrasco, numa praia, numa praça, elas ficam com elas e nós ficamos com os adultos. Muitas vezes os adultos, em torno das crianças, bebendo, comendo e esquecendo que as crianças estão ali. Chega uma hora que elas ficam saturadas, não tem o que fazer e hoje em dia, com o smartphone na mão, com o celular, com o tablet, as crianças são anestesiadas também com essa babá eletrônica da modernidade. Antigamente era televisão. Mas olha, gente, não basta você ficar olhando uma criança brincar. Se interage com ela. Você vai ver a diferença. Primeiro passo é estar junto. Estar envolvida no mundo dela. E brincar com a criança conforme a faixa etária dela. Alguns pais relatam que às vezes jogam jogos com as crianças. Às vezes jogam jogos que não são nem para aquela faixa etária. Até os jogos que você vai jogar com as crianças. Ou os brinquedos que você vai brincar com as crianças. Depende da faixa etária. Tem a indicação ali da idade também. Uma criança de 3 anos não vai querer brincar da mesma forma que uma criança de 11 anos brinca. Então são situações totalmente diferenciadas. Neste sentido, estar junto, brincando, faz com que você também revitalize o tempo de brincar que você vivenciou. Isso vai deixar você um adulto mais alegre, um adulto mais solto, um adulto feliz. Por quê? Esta criança que está dentro de você grita e você externaliza quando você se interage com as crianças. Brincando com elas. Aquelas que estão ao seu redor. Então você faz com que a sua alma fique mais leve, mais solta. Você já observou adulto quando você vai ao circo? Que maravilha! Como que a gente se liberta no circo, né? A gente se vê criança. Mas sim, é a criança que está dentro de mim que faz gritar mais alto. O último ponto que eu trago aqui é potencializar o ambiente para a criança. Onde tem criança, este ambiente tem que estar adaptado à criança. Na sua casa, por exemplo, a criança gosta de ter o seu lugar de brincar. Gosta de ter bagunça dentro de casa. Porque se uma casa tem crianças e essa casa está bagunçada porque as crianças estão brincando, esta é uma santa bagunça, né? Fazer com que nós, adultos, demos condição de que a criança possa vivenciar sua infância ao redor dos adultos. Tem escola que eu vou, gente, de crianças que não tem ambiência para criança. Por incrível que pareça. Às vezes são escolas que não tem, assim, nada pintado, nada colorido. Uma coisa, assim, meio monocromática, né? Parece escola de adultos mortos e não de crianças cheias de vitalidades. Então, potencializar o ambiente para as crianças ajuda com que você sempre tenha um olhar também da alegria, do colorido, da fantasia. Isso revitaliza você. Gente, eu trago esse tema porque é muito importante a nós, adultos, podermos cultivar essa criança que está dentro de nós para que a gente possa viver plenamente com mais alegria e satisfação. É muito importante a nós, adultos, podermos cultivar essa criança que está dentro de nós, e é muito importante a nós, adultos, podermos cultivar essa criança que está dentro de nós. É muito importante a nós, adultos, podermos cultivar essa criança que está dentro de nós, e que é muito importante a nós, adultos, podermos cultivar essa criança que está dentro de nós.